Então acredite, você será um candidato mais completo quando você se debruçar a partir do seu estágio em várias metodologias. E você vai aprendendo a se conhecer mais e a ver o que funciona para você. Porque o que funciona para o outro, parece óbvio, né? Pode não funcionar para você. Você consegue passar o dia lendo Lei Seca? Ninguém consegue. Você consegue passar um dia inteiro fazendo exercício? Enche o saco, faz o mix, misture os métodos. Continue assistindo aula daquilo que você se considera fraco. O professor é um grande tutor. Aula é um resumo de lei, de doutrina, de jurisprudência. O nome disso é videoaula. O professor, ele tem esse papel de condensar um mundo de informações que ele recebeu ao longo dos anos e colocar aquilo com didática para você. Tenham cadernos. Sério, sério, escreva no Word, na caneta, onde você achar melhor. Mas quando você tem que escutar e traduzir aquilo para a sua linguagem, isso já é um processo de aprendizado.